Com certeza você acha que este é um canal de terror e mistérios, e você está certo, mas hoje vou fazer diferente. Se você é capaz de aguentar o conteúdo de terror aqui do canal, então vai ser muito fácil passar nesse tipo de teste, onde irei mostrar alguns vídeos sensíveis que se você chorar, perde. Antes de começar o vídeo, se você é curioso por mistérios e terror assim como eu, como ele, como seu amigo, e como você também, hummm, zoeira, já se inscreve no canal para não perder meus vídeos, e em breve estarei fazendo um sorteio de máscaras, se você quiser, então fique atento, e agora partiu para o vídeo. Selecionei alguns vídeos que me deixaram com água nos olhos, mas eu não chorei, eu juro. Enfim, no primeiro vídeo vamos ver o reencontro de militares com suas famílias, após passar anos fora de casa, em missões de guerra. Tchau, tchau, tchau. And whose are you, Bailey? And do you love your daddy? Guess what, Bailey? A emoção de reencontrar Um parente militar com certeza é única Porque você nunca sabe se ele vai voltar vivo Ou em um caixão Esse vídeo é o mais famoso Que nos ensina uma lição de vida Prestem bastante atenção Ele vai ter o que? se ele fizeram assim todos os dias. Não conseguem fazer nada. Não se pode chegar. Não se derrubar. Não tem o que diz. Não tem o que está fazendo. Não tem o nome das pessoas mais conhecidas. Mãe! 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 Sinh tih nganswer, maydai! Idai! Lô! C'ィ suai ngang qua dém! Nei jieit kun Arrai kử zhing tih kun Tong gaan mag tisu! Realmente uma lição de vida nem tudo é dinheiro E por último, uma bela história de amor, não necessariamente é sobre casais, mas sim um amor de família. E por último, uma bela história de amor. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL